Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, abre a caixa do serrote elétrico com bateria de 20V da Parkside. Este serrote faz parte da geração X 20V Team da Parkside. Ele é motor brushless, ou seja, não tem escovas. E ele é anunciado como tendo até 85% de corrente de carga mais elevada, até 50% de capacidade de corte mais elevada, tem também até mais 100% de tempo de funcionamento e até mais 10 vezes de durabilidade do motor. Vamos então abrir a caixa. Então temos aqui a caixa. Como podem ver é uma caixa muito mais robusta que a linha normal. Cá está. Então temos o serrote elétrico. Ele vem com a bateria, neste caso a bateria de 4A. Temos também o respectivo carregador. E por último, o manual. Neste vídeo, abri a caixa do serrote elétrico com bateria de 20V da Parkside. No meu canal podes encontrar a análise que eu faço a esta máquina. Não te esqueças de subscrever e qualquer dúvida ou sugestão, coloca nos comentários em baixo. Até à próxima.